Na casa do Lucas, todo mundo já teve dengue. Só ele já pegou três vezes. Inclusive a hemorrágica, né? Por último agora foi a mais fraquinha. E essas mais fortes, como é que foram? Foi triste, sangramento de gengívio, dores nas musculações, nas juntas, né? Tudo de ruim. Ele mora no setor Progresso, pertinho de Campinas. O vizinho, de 83 anos, está na mesma situação. O primeiro sintoma foi dor de cabeça, febre e zinteria. Dor no corpo, todo. Goiânia aparece em primeiro lugar no ranking dos municípios que mais registraram casos de dengue só em 2019. Em seguida estão a parecida de Goiânia, a Nápoles e a cidade de posse. Já o número de casos confirmados no estado só aumenta. No início do ano eram 554. Já na última semana, 3.237. Um dos maiores problemas aqui do setor Progresso é justamente esse lote aqui, que já existe há 40 anos. Na verdade é uma chácara. Há um mês até tinha gente morando aqui, mas agora não tem mais ninguém e o local está completamente abandonado. Os moradores contam que lá dentro, lá pro fundo, tem restos de construção, por exemplo, vasos sanitários que acumulam água. Aqui a gente vê uma pia que foi descartada, sacos de lixo, enfim. E até esse pneu, aqui está a prova viva de onde mora o problema. Olha só, tem água acumulada ali dentro. Os vizinhos garantem que o lote é particular e que o dono não aparece por aqui há anos. O dono do terreno mora lá no centro. É rico. A água encorre aí, chove, fica aqui exposto d'água. Para onde a água vai? Tem, produziu dengue. Rato? Tomou conta da minha casa, comprando remédio todo dia para voltar para os ratos. Eles têm medo de ter dengue de novo. Já que o dono não faz a limpeza do local, eles pedem ajuda da prefeitura. Nós esperamos que o poder público possa resolver isso aqui para nós, porque, você vê, os impostos estão altíssimos. Para você conviver com a situação dessa aqui, é difícil.